Tô Paulo Branco, médico-broctologista, olha só, muitas pessoas me perguntam qual o momento para operar a fístula. A fístula tem uma fase aguda, que é a fase do abscesso, e tem a fase crônica, que é a formação do trajeto. Então, olha esse quadro aqui, o Diego vai dar um zoom nesse quadro aqui, eu vou deixar vocês nesse quadro. Fístula perenal, qual o momento para operar? Vou explicar para vocês qual o momento que pode e o momento que não pode intervir. E como intervir? Vou olhar com vocês, hein? Viram? Vamos lá, discutir? Olha só. Então, fístula perenal, qual o momento para operar? Observa aqui, aqui é um abscesso, olha, um abscesso perenal. Nessa fase do abscesso, e a fase aguda da fístula, tem que esperar o abscesso drenar. Tem que esperar o abscesso drenar, tem que esperar o abscesso drenar. Ele pode drenar, responder, ver, só com antibiótico, terapia, quando já há uma isquemia na superfície escultânea da pele, furando já, a natureza faz o que o cirurgião ia fazer. Há uma isquemia, fura e drenagem. A natureza fez. Se a natureza, espera um pouquinho, dá antibiótico. Drenou com a natureza, tudo certo. Não drenou? Faz anestesiazinha bem aqui, ó. Bem no ápice. Como fala em Belém do Pará, da cacuruta, né? Do abscesso, na parte mais alta, que flutua mais, a parte que flutua mais, dá uma anestesiazinha e drenou. E drenou. Aí ele drenou, fica um trajeto, né? Esse trajeto sim, ó, é o trajeto da fístula. É o que eu faço. Identifico, prendo a fístula no meu guia, retiro a fístula e sempre fecho a ferida cirúrgica. Pra evitar deixar aquele ferimento aberto, né? Aquele buraco grande. É ruim, a qualidade de vida é péssima, demora a cicatrizar. Então eu prefiro sempre fechar a ferida cirúrgica. Tem que ter tecnologia, né? Como o laser, que você tira o trajeto bem junto do guia, tá vendo aqui? Bem juntinho do guia. Você pode perfeitamente fechar um bordo com o outro sem tensão, sem problema. Então, entenderam? Quando o momento de operar e o momento de não operar a fístula perenal. Entra no meu canal de vídeos, proctologista, doutor Paulo Branco. Siga a atualização pra receber os novos vídeos. Este canal de vídeo, quer ver muitas fotos de fístula perenal? Vai no meu site, doutorpaulobranco.com.br Reis sociais, facebook, arroba para octologista. Instagram, lá no GTV também muitos vídeos. Arroba para octologista. Um abraço. E aí E aí